O Tiptop na verdade é uma marca de 56 anos, durante muito tempo a gente trabalhou principalmente no multimarca e grandes clientes que a gente fazia a marca deles e de 3, 2 anos e meio pra cá a gente resolveu começar com esse projeto de franquia. A gente fez um estudo, na verdade durante mais de um ano, pra ver como entrar nesse mercado, abrimos uma loja própria, porque eu acho que inicialmente tem que também entender, indústria não tem nada a ver com varejo, é um erro achar que você simplesmente vai chegar no varejo e a coisa vai funcionar, então a gente virou a loja até pra entender um pouco. E aí começou esse projeto, logo no primeiro ano, 6 meses depois de abrir a primeira loja, a gente já começou a abrir mais 6 franquias no caso, e aí começou essa expansão, agora deu 2 anos e meio, estamos com 41 lojas. Hoje em dia a gente tem uma fábrica bem grande, na verdade temos 3 fábricas, 2 no Mato Grosso Swim aqui, um investimento muito grande em marketing. Então no nosso ramo de bebê tem muita gente, mas ninguém que nem a gente, acho que a gente simplesmente é diferente. É difícil você nomear uma marca de bebê, que é líder de mercado de bebê, líder de mercado de praia, num nicho que pega uma classe democrática, na verdade a gente pega a classe A, B e C. Eu acho que são poucas as marcas, com 2 anos e meio ainda, que tem oportunidades em vários mercados, que tem pra abrir hoje em dia. Até saiu agora o ranking da ABF, a gente em 2 anos e meio foi eleito a quinta melhor franquia do Brasil, no ramo de vestuário, calçados e acessórios. As quatro primeiras todas já tem mais de 100 lojas, ou seja, as oportunidades são muito menores. O investimento é em torno de 370 mil, sendo que está incluso 40 mil de capital de giro e 80 mil de estoque inicial. Está estimado em 36 meses o retorno, a gente já está estimado em 36 meses, obviamente. Tem lojas que teve o payback muito antes, aí tem variações. Sem dúvida nenhuma pesquisar, pesquisar muito, conhecer as pessoas que estão envolvidas, se você vai abrir, no caso de uma franquia, tem que conhecer quem são as pessoas, ver quantas lojas estão fechando ou abrindo, não adianta, conversar com outros franqueados, eu acho muito interessante. Na verdade, o mais importante é pesquisar o máximo possível sobre o negócio, para você não ter surpresas, principalmente conversar com pessoas envolvidas. Tchau. Tchau. Abertura